Boa tarde a todos, Márcio Sampaio, educador ambiental, estamos aqui com nossos amigos tomates prontos para o transplante, mas como o sol está muito forte, vou transplantá-las para o caixote para depois transplantá-las para o seu local definitivo. Aproveite e reaproveite, atue e recicle, plante um tomate, na vida você não está só para enfeite. Um abraço! Tchau!